Música Presidente-eleito, Jéramos Horta, Sorumalo, com a Comissão de Justiça no Paz. Quarta-feira, Presidente-eleito, Jéramos Horta, Sorumalo, com a Comissão de Justiça no Paz. E a Sorumalo, com a Comissão de Justiça no Paz, Sorumalo, com a Comissão de Justiça no Paz. O que é o povo de Amores? Mas o desafio concreto, não é? Mas bem, quando ele colhia com a nova povo de Amores, quando ele colhia com a nova dama, com a nova educação, não é presidente, não é responsabilidade, irmãos? Igreja, não é responsabilidade, irmãos? Isso é tudo, não é responsabilidade. Não é cidadão, não é chefe de estado, não é governo. Tanto é presidente, mas tem que ir à capacidade, ao diálogo, ao governo, ao parlamento, à sociedade civil, à comunidade internacional, para que ele mobiliza recursos, mobiliza a reunião matéria, para o povo de Amores, para que ele tenha melhoramento de Roma. Nós temos que ir ao presidente executivo, justiça, paz e integridade da criação, Padre Julio Crispim, área educação importante. Nós preocupamos com a qualidade de educação em Timor-Leste. E tem que ir à educação, se dá a qualidade, que a sociedade precisa, e, portanto, se eu digo que a questão de justiça, nós temos preocupação, nós temos que ir aos órgãos judiciais, e a nível, 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 de justiça, e a nível comunitário, nós temos que ir à preocupação, e a área de justiça, e a governação, e agora, o barato depende, sair do governo, ou o Estado do Estado do Estado, do que, e preocupa sair do governo, tudo, contribui para o Estado, no desenvolvimento, e na vida. Padre Julio Crispim, nós temos que ir ao ramo jorra, para o povo de confiança, e relisão segunda volta, no subpresidente Almeida Tunei, ato continuo a serviço ao governo, ato adiapovunia moris, adesan chef Estado, no aman, banasão, Clementino Maya, XMN.